Segura para, um abraço pra para, é nóis para Um abraço pra meu amigo, filmar divulgações, o potência do Tocantins Vamos lá, festa de divulgações, é nóis, foi o chupeto Filmar Pereira, divulgações, o potência do Tocantins São tantas coisas, que me deixam meio doidão O meu pobre coração, não aguento batidão Fico pensando, que está tudo tranquilo Fico pensando naquilo, e o resto é paixão É tão lindo, é tão lindo, é tão lindo, porque sinto por você É tão lindo, é tão lindo, é tão lindo, porque sinto por você Filmar Pereira, divulgações, o potência do Tocantins Quando te beijo, me amarro em você Falta até me enlouquecer, esses seus carinhos, seu Naquela hora, sem ter nenhum preconceito O que certo é direito, o que certo é direito, posso até me enlouquecer É tão lindo, é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo, porque sinto por você É tão lindo, é tão lindo, é tão lindo, porque sinto por você É tão lindo, é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo, porque sinto por você É tão lindo, é tão lindo, porque sinto por você É tão lindo, é tão lindo, é tão lindo, porque sinto por você Valeu abraço pra Vilmar Ferreira, o potência do Tocantins, é nóis mais lindo, Vilmar Ferreira Valeu abraço também pra Dija, Dijão Gardino, é nóis Dija Um abraço também pra Vagão Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Haja paciência, haja animação, haja aquela linda dentro do meu coração Haja paciência, haja animação, haja aquela linda dentro do meu coração A pancada é segura, eu é galeta, eu é o som do roxo preto animando as meninas Quando eu chego no forró, a moçada se anima, tá chegando o roxo preto atacando as meninas Haja paciência, haja animação, haja aquela linda dentro do meu coração Haja paciência, haja animação, haja aquela linda dentro do meu coração Valeu abraço pra Vilmar Ferreira, Vilmar Ferreira, e toda galera que tá tomando cachaça aí No bar do Birita e na beira do Setúba, é nóis Birita, foi chupetou Vilmar Ferreira, divulgações, o potência do Tocantins Quando eu danço o forró, faz o show, levanta a pôr A menina é muito nova, só pra arrochar o nó O ditado é muito simples, como disse a minha avó Moça nova, muito linda, moça nova é xodó Haja paciência, haja animação, haja aquela linda dentro do meu coração Haja paciência, haja animação, haja aquela linda dentro do meu coração Faz meu abraço pra toda a galera da família Barulho Matheus Barulho, Matheus Barulho Matheus Barulho, Matheus Barulho Fátima Barulho, Barulho Toda a galera aí, Carlos Barulho, Marilhos Barulho Toda a galera Barulho, um abraço Matheus, Zé Pedro Barulho É nóis Zé Pedro, Zé Pedro Barulho Haja paciência, haja animação, haja aquela linda dentro do meu coração Haja paciência, haja animação, haja aquela linda dentro do meu coração A pancada é pesada, a galera entra no cunha O som do roxo preto animando as meninas A pancada é segura, a galera entra no cunha O som do roxo preto animando as meninas Quando eu chego no forró, a moçada entra no crino É chegando o roxo preto, atacando as meninas Haja paciência, haja animação Haja aquela linda dentro do meu coração Haja paciência, haja animação Haja aquela linda dentro do meu coração Haja paciência, haja animação Haja aquela linda dentro do meu coração Haja paciência, haja animação Haja paciência, haja animação Haja paciência, haja animação Eu já esqueci seu beijo E o gosto de você menina Esse seu jeitinho lindo De boca a boca me domina Faz da sua fantasia Só pra me matar de paixão Esse seu corpinho lindo É só me matar de tesão Bate uma vontade louca De beijar seu corpo Beijar sua boca Amor de paixão Amor de paixão Bate uma vontade louca De abraçar seu corpo Beijar sua boca Amor de paixão Amor de paixão Bate uma vontade louca De beijar seu corpo Beijar sua boca Amor de paixão Amor de paixão Bate uma vontade louca De beijar seu corpo Beijar sua boca Amor de paixão Amor de paixão Eu vou chamar pra cantar essa música A boca a boca Amor de paixão Amor de paixão Amor de paixão Bate uma vontade louca de abraçar seu corpo Beijar sua boca, morro de paixão Morro de paixão Bate uma vontade louca de abraçar seu corpo Beijar sua boca, morro de paixão Morro de paixão Bate uma vontade louca de beijar seu corpo Beijar sua boca, morro de paixão Mão de paixão, bora sim! Viu Margarreira, divulgações, oponência do Tocantins Coração tá machucado, procurando um amor Pois me chama coisa linda, chama aqui ao longe eu vou Eu já fiz uma gatinha, procurando meu amor Quantas vezes eu chorei, por causa desse amor Eu já tive meu pensamento enviado por você Esse seu jeitinho lindo, me faz enlouquecer Mas eu gosto de você Fa no peito enlouquecer Viu Margarreira, divulgações, oponência do Tocantins Coração tá machucado, procurando um amor Pois me chama coisa linda, chama aqui ao longe eu vou Eu já fiz uma gatinha, procurando meu amor Quantas vezes eu chorei, por causa desse amor Oh 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 Esse seu jeitinho lindo, me faz enlouquecer Mas eu gosto de vocês Faz respeito e doidecem Boa noite Boa noite É brincadeira É brincadeira Pabé, pobre coração É brincadeira É brincadeira É brincadeira Pabé, pobre coração Vou dizer pra aquela linda Pra me dar mais atenção Pra acalmar mais um pouquinho O meu pobre coração Esse seu jeitinho vai Vai me mata de tesão Vai subindo aos poucos, aos poucos Vai subir minha pressão É brincadeira É brincadeira É brincadeira Pra meu pobre coração É brincadeira É brincadeira É brincadeira Pra meu pobre coração Vou dizer pra aquela linda Pra me dar mais atenção Pra acalmar mais um pouquinho O meu pobre coração Esse seu jeitinho vai Vai me mata de tesão Vai subindo aos poucos, aos poucos Vai subir minha pressão É brincadeira 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 É só zoeira, é só paixão Aquela linda mora no meu coração É só zoeira, é só paixão Aquela linda mora no meu coração Só que já guitei seu nome Você finge que não vê Você sabe que eu te amo Não esqueço de você Só que já guitei seu nome Você finge que não vê Você sabe que eu te amo Só que eu gosto de você É só zoeira, é só paixão Aquela linda mora no meu coração É só zoeira, é só paixão Aquela linda mora no meu coração Segura Ivana Segura dos anjos, é nóis Segura o roubo negro Segura o roubo negro Segura o roubo negro, vovê no forró É nóis meu amigo, é nóis meu brother Segura o Ricardo, o gome da Rádio Genefap FM Valença Miranda, Rádio Genefap FM Valdena Olive Bem que eu sabia Sabia que ela vinha Com um jeito carinhoso Correndo pra me abraçar Esses seus carinhos seus Se pra sempre eu vou te amar Você é a coisa linda Juro eu vou te conquistar Eu vou te amar Vou te dar um beijo Eu vou correndo Pra matar o meu desejo Eu vou te amar Vou te dar um beijo Eu vou correndo Pra matar o meu desejo Esse jeito atraente Conquistou meu coração Esse toque de magia Que me enche de tesão Vou dizer tem tudo a ver Juro eu amo você Você é a vitamina Fazer por meu coração Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Juro eu amo você Eu vou te amar Eu vou te amar Nunca mais eu te esquecer Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Juro eu amo você Eu vou te amar Eu vou te amar E eu vou te amar, nunca vou te esquecer Rocha o Prato! Uhul! Uhul! Rocha o Prato! Uhul! Uhul! Rocha o Prato! Segura a mão dos teclados, é nóis, tamo junto Segura o Tom Franco da Rádio Auto FM 102.7 MHz, a nossa faria, é nóis Rocha o Prato! Eu sou louco por você, nem precisa nem dizer Que estou apaixonado, muito louco por você Quando eu abraço você, eu começo a tremer Esses seus beijos gostosos, tão vidente e saboroso Gosto muito de você Fala pra mim, bebê Fala pra mim, bebê Fala pra mim, que estou louco por você Fala pra mim, bebê Fala pra mim, bebê Fala pra mim, que estou louco por você Rocha o Prato! Uhul! Nosso caso é proibido, sei que não pode falar O seu jeito contou tudo, você não pode falar O seu jeito tão bonito, pode ver no seu olhar Vou virar um desmantelo, vou pegar no seu cabelo Sua boca, sua boca vou beijar Fala pra mim, bebê Fala pra mim, bebê Fala pra mim, estou louco por você Fala pra mim, bebê Fala pra mim, bebê Fala pra mim, estou louco por você Fala pra mim, bebê Fala pra mim, bebê Fala pra mim, estou louco por você Esse seu jeitinho lindo, conquistou meu coração Me deixou feliz com ela, com muita satisfação Eu já fiz tantas promessas, pra ganhar seu coração Mas você me deu desprezo, e o resto é solidão Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Mas o tempo foi passando, o amor foi aumentando E você com esse charme, tão bonito e sensual Vou te dar beijo na boca, vou deixar você bem louca Vou fazer você pirar, e morrendo de paixão Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome, já quentei seu nome Esse seu jeitinho lindo, conquistou meu coração Me deixou feliz com ela, com muita satisfação Eu já fiz tantas promessas, pra ganhar seu coração Mas você me deu desprezo, e o resto é solidão Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome Já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Mas o tempo foi passando, o amor foi aumentando E você com esse charme, tão bonito e sensual Vou te dar beijo na boca, vou deixar você bem louca Vou fazer você pirar, e morrendo de paixão Já quentei seu nome, já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já quentei seu nome Já quentei seu nome, te chamei de meu amor Já guitei seu nome, já guitei seu nome Já guitei seu nome, te chamei de meu amor Já guitei seu nome, já guitei seu nome Já guitei seu nome, te chamei de meu amor Puxa Prato! A paixão falou mais forte dentro do meu coração As frases que me escreveu me deixou muito doidão Já faz mil e uma noite, só aumenta essa paixão Você é a vitamina, você é a coisa linda Mora no meu coração Vou ficar bebendo, vou ficar bebendo Vou ficar bebendo, é por causa de você Vou ficar bebendo, vou ficar bebendo Vou ficar bebendo, é por causa de você Puxa Prato! Vamos lá Ramon dos Teclados É nóis Ramon dos Teclados, vamos lá Vai aquele abraço também pra Veni Neves, prator de Minas Novas É nóis! Puxa o prato! Não dormi naquelas noites Tô pensando em você, esse seu desejo louco Que me faz enlouquecer Quando li aquela carta, senti falta de você O surpreso que custar, vou comprar minha passagem Vou correndo, vou te ver Vou ficar bebendo, vou ficar bebendo Vou ficar bebendo, é por causa de você Vou ficar bebendo, vou ficar bebendo, vou ficar bebendo, é por causa de você Vou ficar bebendo, vou ficar bebendo, vou ficar bebendo, é por causa de você Vou ficar bebendo, vou ficar bebendo, vou ficar bebendo É por causa de você Vai meu abraço pra Vana de João Dizinha, Enchapada do Norte É nóis Vana Um abraço também pra Maurício, Enchapada do Norte É nóis Renato, toda a galera de Enchapada do Norte Vana é onde? Lembro de você criança, hoje eu vivo na esperança De um dia amar você Lembro de você criança, hoje eu vivo na esperança De um dia amar você Esse seu jeitinho lindo, conquistou meu coração E eu não quero te perder Esse seu jeitinho lindo, conquistou meu coração E eu não quero te perder Hoje eu vivo na esperança E detendo na lembrança De um dia ter você Hoje eu vivo na esperança E fico só na lembrança De um dia ter você Venha cá minha princesa Eu te quero para mim Eu só quero amar você Venha cá minha princesa Eu só quero para mim Eu só quero amar você Vim aqui só na lembrança Hoje eu vivo na esperança Hoje eu vivo na esperança De um dia ter você Hoje eu vivo na esperança Vim aqui só na lembrança De um dia ter você Hoje eu vivo na esperança É nós Ramon dos teclados Um abraço para o Emerson O Poca É nós Poca Um abraço para o Silvio de Caraí Um abraço para o Rogério É nós Uh! Hoje eu vivo na esperança Um abraço para o Sandro e Corrego do Pedro Vamos nós Diva Vinte mil e uma noite Fiquei toda sem dormir Só pensando em você Quando abaço o seu corpo Fico doido, fico louco Só pensando em você Hoje eu vivo na esperança Vim aqui só na lembrança De um dia ter você Hoje eu vivo na esperança Vim aqui só na lembrança De um dia ter você Hoje eu vivo na esperança Aquele jeito bonito Que tem dentro de você Aquele toque de magia Que me faz enlouquecer Aquele carinho louco Que guardei só pra você Aquele desejo antigo Estou correndo o perigo Mas nunca vou te esquecer Oh linda, oh linda Juro nunca vou te esquecer Oh linda, oh linda Confesso eu amo você Oh linda, oh linda Oh linda, eu amo você Oh linda, oh linda Juro nunca vou te esquecer Mas quando eu abraço o seu corpo Meu corpo Sinto adormecer Mergulhando nos seus cabelos Som surro e começa a gemer O certo se é direito Eu tenho pra te oferecer Aquela ternura antiga Mas sempre um dos dois Mas sempre um dos dois Quando briga Eu sempre pago pra ver Oh linda, oh linda Oh linda, oh linda Confesso eu amo você Oh linda, oh linda Confesso eu amo você Oh linda, oh linda Juro nunca vou te esquecer Oh linda, oh linda Juro nunca vou te esquecer Segura o ramo dos teclados, é nóis Segura o meu amigo, para, é nóis, para Segura o Rubo Negro da Contabilidade de Virgem da Lapa, é nóis, Rubo Negro, é nóis Desse jeitinho de lidar, esse jeitinho de se amar É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Esse jeitinho atraente e me conquisto de repente É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Zabelê, 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 Zabelê Nunca mais vou te esquecer Zabelê, Zabelê, Zabelê Não consigo te esquecer Esse jeitinho de lidar, esse jeitinho de você É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Esse jeitinho atraente e me conquisto de repente É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Zabelê, Zabelê, Zabelê Zabelê, Zabelê Nunca mais vou te esquecer Zabelê, Zabelê Zabelê, Zabelê Vai doendo até morrer Esse jeitinho de lidar, esse jeitinho de você É sempre assim, nunca mais vou te esquecer É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Esse jeitinho atraente e me conquisto de repente É sempre assim, nunca mais vou te esquecer Zabelê, Zabelê Zabelê, Zabelê Nunca mais vou te esquecer Zabelê, Zabelê Zabelê Vai doendo até morrer Zabelê, Zabelê Zabelê, Zabelê Nunca mais vou te esquecer Zabelê Essa música é de outro jeito de roxo preto Roneu, bozinho, vovó Jarlão, roxo, preto Olhadinho do forró Tô ficando louco, tô ficando louco Tô ficando louco, tô morrendo porra pouco Tô ficando louco, tô ficando louco Tô ficando louco, tô morrendo porra pouco A galera tá no cunha pra curtir meu batidão Todos pegam as meninas, fica todo piradão Hoje é sexta-feira, final de semana Vou sair para a balada com a galera bacana Final de semana não tem hora pra votar Vou dar saca às pirigueta até o dia clarear Eu chego no forró, tô voltando pra quebrar Vou dançar com uma lourinha, vou botar pra arrepiar Tô ficando louco, tô ficando louco Tô ficando louco, tô morrendo porra pouco Tô ficando louco, tô ficando louco Tô ficando louco, tô morrendo porra pouco E vou chamar pra cantar comigo essa música Meu parceiro Roneu, boazinho do forró Deixa comigo o Rocha o Peito, macho é Vai dançar forró e dança, que dança Eu tô ficando louco, tô ficando louco Eu tô ficando louco, tô morrendo porra pouco Eu tô ficando louco, tô ficando louco Eu tô ficando louco, tô morrendo porra pouco A galera entra no clima pra curtir meu batidão Quando pego as meninas, fico todo piradão Hoje é sexta-feira, é final de semana Vou sair para a balada com a galera bacana É final de semana não tem hora pra votar Vou dançar com as perigueta até o dia clarear Eu chego no forró, tô botando pra quebrar Vou dançar com a lourinha, vou botar pra arrepiar Eu tô ficando louco, tô ficando louco Eu tô ficando louco, tô morrendo porra pouco Eu tô ficando louco, tô morrendo porra pouco Eu tô ficando louco, tô morrendo porra pouco Uou, 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 uou Tchau, tchau Esse seu corpo, tão bonito e sensual Sua pequinha é tão legal, mas é sobrenatural Quando te vejo, eu me mato o meu desejo E a batuza e beijo, com você eu pago o pau Nenhum minuto, nenhum minuto Nenhum minuto, eu esqueço de você Nenhum minuto, nenhum minuto Nenhum minuto, eu esqueço de você E a batuza e beijo Quando te vejo, eu me mato o meu desejo Entre mil abraços, beijo, quanto muito de você Naquele dia, em que eu abracei você Desde o dia amanhecer, mil até o anoitecer Nenhum minuto, nenhum minuto Nenhum minuto, não esqueço de você Nenhum minuto, nenhum minuto Nenhum minuto, eu esqueço de você Um abraço pra toda a galera do Gilipapo de Minas Drogaria faz uma vida Açobo do Dovei nada Irrivencia Mundo preço, direção é Minas Bar do Rio, Gilipapo de Minas Aquele coco lindo Chamou minha atenção Você é a vitamina Faz bem pro coração Quando vejo você Começa a enlouquecer Você é coisa linda Adoro só você Coisinha linda Lembro de você ainda Você é coisa linda Confesso, amo você Coisinha linda Coisinha linda Lembro de você ainda Você é coisa linda Que adoro até morrer Eu vou chamar pra cantar comigo Meu amigo Rony O bandido O forró Cheguei Rony É nóis O Gilberto Deixa comigo o rosto preto Lá chuva é Tamo junto Chama A sua fantasia Ficou meu coração Me amarro em você Me enche de tesão Este desejo louco Eu morro pouco a pouco Ilumino o seu corpo Cheio de sedução Coisinha linda Lembro de você ainda Você é coisa linda Gosto muito de você Coisinha linda Lembro de você ainda Você é minha menina Gosto muito de você E ao caixa essa velha Cha Valeu Rony Cheguei na chuva velha Tamo junto Segura a mão no teclado Segura do Rony Fivana Rony Conjubadão Uma noite forrozeira Fui dançar a noite inteira Tava falando besteira E bebendo sem parar Encontrei a piriguete Eu não sei se é a lucinete Ou se era a mariette Ou se era a contornete Pira, 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 pira Piriguete Piriguete Oi, piriguete Oi, piriguete Oi, piriguete Quando o dia amanheceu Quando o que aconteceu A piriguete engravidou Hoje espera um filho meu Vou fazer DNA Só pra ver o que é evitado Isso foi pra por furado Vou falar com o delegado Pira, 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 pira Piriguete Oi, piriguete Oi, piriguete Pira, 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 pira Piriguete Oi, piriguete Oi, piriguete Pira, 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 pira Pira, 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 pira Poi, pira, pira, pira Poi, pira, 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 pira Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí